Fala, meu parceiro rubro-negro, minha parceira rubro-negra, vamos às notícias do Flamengo, vamos bater um papo aí na São Rubro-Nê, rapaz, 7x0, Fluminense pra cima da equipe do Volta Redonda, Fluminense já garantido na final do Campeonato Carioca, hein, complicado, vamos falar um pouco sobre isso, vamos falar sobre o zagueiro do Flamengo pode estar indo pra Europa, vamos falar sobre possível convocação de jogador do Flamengo pra cima, pois é, rapaz, fica com essa aí, e várias outras notícias do Mengão, meu parceiro, dá aquela moral de sempre, botão aqui embaixo, clica aí, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like, é muito importante a sua inscrição pra gente continuar crescendo aqui o canal, Belezinha? Tranquilão? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo, tá aí, Fluminense finalista do Campeonato Carioca derrotou a equipe do Volta Redonda por 10, 10 não, 7x0, poderia ter sido 10, passou o trator pra cima da equipe do Volta Redonda e agora aguarda entre Vasco e Flamengo, o Vasco e Flamengo, porque o mando é da equipe do Vasco da Gama, vamos torcer pra que o nosso Mengão avance e esteja também na final do Campeonato Carioca. Beleza, meu parceiro? Jogo amanhã às 6h10 da tarde, horário de Brasília, Rede Bandeirante. Gente, é o seguinte, o Flamengo finalizou os treinamentos nesse sábado e a preparação para a semifinal do Campeonato Carioca, tá? Último treino do técnico Vitor Pereira, VP teve a semana toda pra treinar o time, né? Não tem essa desculpa, ah, porque o tempo, ah, porque semana inteira de treinamento, de intensidade, treino tático, treino físico, né? Focado aí na partida contra o Vasco, em contrapartida, o Vasco jogou no meio de semana, se desgastou na quinta-feira contra o ABC. O Volta Redonda também, né, tinha jogado contra o Atlético Goianiense, inclusive passou de fase nos pênaltis na Copa do Brasil, de repente até isso deu, né, perdeu o fôlego ali, enfim. Sei que o Vasco também jogou, então não é desculpa pro Flamengo, esse papinho aí não pode ser eliminado de forma nenhuma pra equipe do Vasco. O Gabigol, através das suas redes sociais, escreveu, tudo pronto pra amanhã, todos juntos atrás de um objetivo, vamos Flamengo! Tá aqui, rapaziada, ó, fala do Gabigol aí, através do seu Twitter, mandando sempre aquelas energias positivas aí para o Gabriel, para os jogadores do Flamengo, que o De Arrascaeta joga, já já a gente também vai conversar sobre a situação do De Arrascaeta aqui. Bom, o comentarista Fábio Sormani, ex-Fox Sports, né, comentou durante um tempo na ESPN, hoje ele tem o seu canal no YouTube, ele elegeu o Gabigol como o melhor batedor de pênalti do mundo, meus amigos! Pois é, aí, ó, eu concordo com ele, o Gabigol batendo pênalti é uma coisa, assim, realmente extraordinária, apesar de, de vez em quando, ele dar um mole, mas... Mas quem bate pênalti bem mesmo é o Pedro Raul, né, rapaziada? Mas vamos lá, ó, gente, o Vene Casagrande traz a informação que hoje, novamente, o Varela, né, voltou aí a treinar com o grupo e amanhã fará um teste para ver se tem condições de ser relacionado contra o Vasco. O Everton, na verdade, ele voltou a treinar ontem, voltou a treinar hoje, né, e acredito que tenha passado nesse teste e deve ter condições de ser relacionado contra a equipe do Vasco. O Cebolinha continua sendo o favorito, ele informa, a jogar na ala direita, tendo em vista que os nossos laterais direitos, o Wesley, né, tá voltando de lesão, não tá 100%, né, você tem aí também o Varela voltando de lesão, tem o Mateuzinho aí, vai ficar um bom tempo fora, enfim, esses jogadores estão de fora, então o Cebolinha deve jogar na ala direita, o Varela se relacionado, não saiu a lista de relacionados do Flamengo ainda, deve ficar no banco de reservas, tá, gente? Ó, hoje cedo a gente teve a informação da Letícia Marques, lá do Globoesport.com, informando que o De Arrascaeta saiu do treino hoje reclamando de dores no pubis, realizou exames médicos agora à tarde, né, finaliza aí os exames médicos, e na parte da noite, ou então amanhã, deve sair o resultado, mas, gente, isso não significa que ele não vai jogar, é um desconforto antigo que ele tem, eu, inclusive, tava lendo aqui uma tweet do Renato Benedito, que é fisioterapeuta, torcedor do Flamengo, me segue aqui, né, ele conhece, né, essa situação da pubalgia, né, não vou falar tudo o que ele falou aqui, que senão vai ficar realmente muito grande o vídeo, mas ele falou que isso tem cura, desde que se faça o tratamento correto, e também falou que essa questão dele tá sentindo dor, não impede dele jogar, tá, é, amanhã, né, que é normal, né, durante o tratamento da pubalgia, ele sentir dor, vai depender da questão dos exames aí, dizem também, até pergunto o Renato, que pubalgia não sai no exame, enfim, depende do grau, tem toda essa situação também, mas tu me baseando aqui na fala do fisioterapeuta, grande fisioterapeuta, Renato Benedito, então vamos torcer pra que esse exame dê tudo certo, e o derrasca aí entre amanhã, porque o Flamengo precisa dele, pô, vai estourar o cara no carioca, meu amigo, o Flamengo precisa dele, perder amanhã é crise sem fim, perder, não pode perder amanhã de jeito nenhum, tem que ganhar essa bagaça, mas vamos lá, gente, e aí, se saiu a ascaita do time, e o Vitor Pereira quiser preservar a armação do time, ele vai botar o Aveton Ibeiro, se não, aí ele já vai botar, é, é, um outro volante, vai botar o Matheus França pra correr mais ali no meio-camp, enfim, vamos ver o que vai aprontar o Vitor Pereira, e aí, é até uma situação engraçada, né, o Vitor Pereira meio que tá demorando de definir o time titular, não treinou esse negócio de time titular, treinou todo mundo junto, não é que ele não treinou, ele treinou todo mundo junto, não definiu a equipe pra não vazar pro X9, né, e aí, até agora, ó, são 6h22, ainda não vazou a escalação, em outros tempos, em outras partidas, já teria vazado, só tem a informação do Cebolinha como ala, que você já poderia esperar, coisa e tal, mas escalação do Flamengo até esse momento não tem vazada, né, e aí, eu andei conversando hoje com o Fernando Gil, né, que não é apurador, ele faz questão, Pedro, não sou apurador, não fala que eu apurei notícia, ele não apurou notícia nenhuma, ele vai ao clube costumeiramente, ele é sócio do clube, criado lá no clube, Fernando Gil, tem o canal dele no YouTube também, né, e ele comentou que conversou com pessoas lá dentro do clube, enfim, essas situações de que, na realidade, o X9 ainda não foi pego, tá, tem a informação de que já foi pego por parte do Mauro, já foi pego não, já se sabe quem é por parte do Mauro César, o Papa também postou, mas o Fernando Gil tem uma outra informação de que, até esse momento, estão a caça do X9, querem pegar o X9, mas que, de fato, ainda não tem provas, ainda não acharam o X9, é a informação do Fernando Gil, que meio que contraria a informação do Mauro César, e também do Paparazzi, e eu torço, né, o mais rápido possível, pra que esse X9 seja pego logo, pra parar de prejudicar o Flamengo, pelo menos, a princípio, né, a princípio, o Vitor Pereira conseguiu neutralizar isso aí, a princípio, vamos aguardar as próximas horas, e também no próximo dia, daqui a pouco o Vaz, eu fico com cara de bobo aqui. Bom, amanhã, o Maracanã, apesar das dificuldades da torcida do Flamengo de comprar, os ingressos devem ter casa cheia. O duelo entre Flamengo e Vasco, pela volta da semifinal, já conta com 55 mil ingressos vendidos. Nesse número, além dos ingressos que foram vendidos, também constam gratuidades, cadeira cativa, camarote, cortesias, enfim, toda aquela situação. Então, muito provavelmente, aquele problema que a torcida do Flamengo enfrentava no site do Vasco, deve ter sido solucionado, e conseguiu comprar os ingressos aí, para o setor norte, e também setor misto, no setor misto tem bastante torcedor do Flamengo. Geralmente, qualquer clássico, pode ser contra o Vasco, Fluminense, o que for, a torcida do Flamengo é a maioria dentro do estádio do Maracanã. Gente, informação gravíssima, gravíssima, para libertadores, para o futebol sul-americano. O jornal alemão, Diel, Dias, é, o Elt, informou que o Comitê de Ética da FIFA investiga o presidente da Comebol, o peruano, Alejandro Domingues, por corrupção. Olha aí. Comitê apura a denúncia de que o dirigente teria aceitado propina na venda de direitos de televisão. O dirigente teria vendido um contrato de direitos de TV por menor valor em troca de comissões secretas, segundo o jornal. A TENF, de empresa uruguaia, ofereceu um acordo de 18 milhões de dólares pelos direitos da Libertadores 2020. Mas Domingues, estranhamente, decidiu assinar com outra companhia que havia feito uma oferta de quase de 8 milhões e meio de dólares. Essa é a informação que chega lá do jornal alemão Die Welt, não sei como é que fala isso aí em alemão, Die Welt, né? Mas, caso seja confirmado, realmente, é muito grave. Até porque a América do Sul lançou uma candidatura para a Copa do Mundo de 2030 e nunca é bom, né, gente? Caso de corrupção, né? Enfim, se tem alguma coisa ali, tem outras coisas também. Olha, tomara que não seja verdade, tomara que não ache nada. Não estou acusando ninguém, só estou reproduzindo a informação do jornal alemão, tá? Gente, empresário abre o jogo sobre a ida de Fabrício Dias ao Flamengo, tá aí, a informação saiu do site torcedores.com e tá aí, segundo o empresário, o mais querido, no caso, o Flamengo, consultou a situação do Fabrício Dias. Além disso, ele afirma que nenhuma proposta foi feita pela joia sul-americana. por fim, ele considera como difícil a saída do jogador do seu clube atual no momento, que é o Liverpool do Uruguai. Também estive apurando algumas situações do Fabrício Dias, né? Com o Fernando Gil, inclusive. E existe o interesse do Flamengo, mas em casa com essa informação também do Matheus Leal, lá do torcedores.com, que é difícil, dificilmente, ele vai sair lá da equipe uruguaia, tá? Gente, é o seguinte, zagueiro do Flamengo é sondado pelo Bahia e por clubes da Europa. Cleiton, de 19 anos, entrou na mira do Bahia, time do Grupo City. Olha aí. De acordo com o site torcedores.com, a equipe baiana quer contar com o defensor para a temporada de 2023. O desejo do clube pelo atleta veio através do técnico Renato Paiva, que busca um zagueiro para atuar durante a Série A do Campeonato Brasileiro. Todavia, o Tricolor não realizou nenhuma proposta oficial ainda e os diálogos ficaram apenas em consultas e trocas de informações com o Flamengo. O Flamengo firmou o valor do zagueiro em 5 milhões de euros, mais ou menos 28 milhões de reais. Além do Bahia, o Sporting Braga de Portugal também entrou em contato e deseja contar com o Cleiton para a próxima temporada, tá? Cleiton tem um vínculo com o Flamengo até 2025 e o Flamengo definiu duas multas recisórias para obter o zagueiro. Para equipes nacionais, 30 milhões de euros, 168 milhões e 600 mil reais. Já para o mercado estrangeiro, mercado de fora, Europa, enfim, 40 milhões de euros, mais ou menos 224 milhões 224 milhões e 800 mil reais. Muita grana vão ter que acabar aí ao Sporting caso queiram contratar o zagueiro Cleiton do Flamengo que no meu entendimento é um bom zagueiro nas entradas dele ao time ele jogou muito bem, tem muito evoluir, muita jogar, muita ganhar rodagem e acho que seria até uma precipitação vender o garoto agora, tem 19 anos, tem muito evoluindo no Flamengo para vender futuramente e servir o Flamengo tecnicamente também. Tá? Gente, vamos lá. Segundo o jornalista Jorge Nicola, o Flamengo não desistiu da contratação pelo Ângelo, isso não é segredo para ninguém, até estava conversando com o Gil e essa é a realidade. No entanto, o Flamengo vai dar um ultimato pelo jogador. O Flamengo agora aguarda o jogo de domingo contra o Vasco definir esse jogo, ganhar esse jogo para fazer a sua última tentativa. Se o Ângelo não topar, o Flamengo vai sair da parada e vai em busca de outro jogador. Ainda bem, já era para ter saído há muito, não era nem para ter entrado, mas vai aguardar o jogo de amanhã para ver se sai do negócio. Gente, pode pintar problema no Flamengo, não para partidas, mas desgaste. O Richarlison, jogador da seleção brasileira, machucou nesse sábado no jogo do Tottenham contra o Southampton pela Premier League. Logo aos 5 minutos de primeiro tempo, o atacante Richarlison precisou ser substituído por conta de uma lesão muscular que deixou o campo chorando. O Richarlison havia sido convocado pelo técnico Ramon Menezes para o amistoso com o Marrocos no dia 25 de março. Com a lesão, o técnico vai precisar convocar um novo centro-navante para a seleção brasileira. Dessa forma, Pedro e Gabigol viram uma opção. Ramon Menezes já havia citado os nomes dos jogadores na coletiva de imprensa. Está aqui, ó. Fiquei esses dias todos desde que cheguei ao sul-americano, do sul-americano, pensando e analisando. Não é fácil você fazer uma lista como essa. Nós temos ótimos jogadores e você acabou de falar de dois deles, porque na época o repórter perguntou sobre eles. Pedro e Gabigol. Eles também poderiam estar aqui, mas foram escolhas. É um jogo apenas. Tem a busca por equilíbrio para a gente fazer um time forte, ou seja, grandes chances do Pedro ou do Gabigol serem convocados para a seleção brasileira. Não vai causar desfalque, até porque o jogo do Brasil é diferente das datas, mas vai ocasionar um desgaste. Quando era para estar treinando lá, vai acabar sendo convocado. Vamos torcer. Pelo menos eu vou torcer. Eu sei que o jogador quer sempre ir para a seleção. Eu vou torcer para que não seja convocado. Já está difícil a situação do Flamengo. Vai entrar mais convocação? O De Arrascaeta de repente vai ficar até de fora. Depende da questão. Gente, eu tinha até terminado o vídeo, mas só para acrescentar a informação para vocês aqui. De Arrascaeta acabou de postar no seu Instagram aquela arte que os jogadores publicam. Flamengo x Vasco. Ou seja, grandes indícios dele ir para o jogo. Ou seja, mais um reforço no Flamengo para esse jogo contra o Vasco. Essa é a informação das dores, mas foi o que eu falei. Está com dor e o que o menino lá... O menino, o cara é mais velho que eu falo menino. E falou também o Renato. Não significa que está com dor que não vai jogar. Vai para o jogo de Arrascaeta muito provavelmente que ele postou essa arte. Beleza? Tamo junto, vambora. Meu querido, dá aquela moralzinha de sempre. Se inscreve no canal, aciona o sino, dando a notificação, abraço o like. Beijão, tamo juntão. Saudações de Brindegas.